Bom dia com ele! Que festa ontem, né, amigo? Que evento, viu? Embora não ganhe, a gente ficava perto de ganhar uma pedra pra ganhar a bicicleta, foi o último prêmio. Uma pedra faltou. Menina, eu tô cansada porque foi tanto presente, foi tanta pedra, foi tanta chamada desse bingo. Foi mesmo, foi top, foi ótimo. Foi maravilhoso, não foi? Maravilhoso, muita diversão, foi ótimo. Eita! E agora vamos aproveitar o café da manhã também. Ah, meu amigo, eu vou... Aqui não vai sair da brilha. Pronto, e assim, olha uma paisagem, que eu não vou acreditar, depois eu vou mostrar pra vocês. Vai ser o melhor café da manhã. Olha, meninas e meninas trazendo ali. Olha, eita! Olha que bolinho de cenoura, vai acabar no bolo hoje. Ai, olha só que delícia. Minha gente, olha só, a menina já aposta, né, pra gente, quantas iguarias, minha gente. Vai acabar no café da manhã de hoje, viu? Preparado por ele aqui, né, que tá nos recebendo aqui no... No bar do Zé da Ilha. Reginaldo, que do bar do Zé da Ilha. Ai, faz cada manhã com reserva, né? Mas também com uma paisagem dessa, né? Não, amigo, é dois privilégios, viu? Então, muito obrigado aí por nos receber aí, preparar o café da manhã maravilhoso. Minha gente, olha só, a menina já aposta, né, pra gente, quantas iguarias, minha gente. Vai acabar no café da manhã de hoje, viu? Eu tô aqui muito preparado por ele aqui, né? É... Que tá nos recebendo aqui no bar do Zé da Ilha. Reginaldo. Reginaldo, que do bar do Zé da Ilha. Reginaldo. Pronto. E assim, olha uma paisagem que eu não vou acreditar. Depois eu vou mostrar pra vocês. Vai ser o melhor café da manhã. Olha, essa menina tá trazendo ali. Olha, eita, olha que bom. O bolo de cenoura vai acabar no bolo hoje. Ai, olha só que delícia. Ai, faz casa da manhã com reserva, né? Pronto. Mas também com uma paisagem dessa, né? Não, amigo. É dois privilégios, viu? Então, muito obrigado aí por nos receber aí, preparar o café da manhã maravilhoso. Bora, cachorro! Bora, sem prosa. Vambora, 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 vambora. Vambora se espregar. Vambora, 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 vambora. Se acabar, neném, que nesse rame roda. Vem, vem, vem! Já pode mesmo sentar pra gente comer, porque a mesa tá farta, viu? É branca, a mesa farta, viu? Tô acabando com o de queijo aqui, faz tempo que eu não como. Nem queria, né? Obrigada aí pela recepção, pessoal aqui. Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Não para sem pegar. Que fogo eu não nego. Não pego, não pego, não pego. Não para sem pegar. Não para sem pegar. Eita, arruma essa música. Vou dar as minhas prefeitas de Calypso. Eita, arradou. Eeeeeee! Bom dia, minhas bocas de confusão, olha só. Bom dia! Aonde surgiu do nada? Eeeeeee! Eita! No melhor bar que ainda tá lá em Nova, o bar do Zé da Ilha. O mais badalado e famoso! Eeeeee! E olha só quem veio prestigiar! Esse espaço maravilhoso! E aí, bom dia! Eeeeee! Eita, Cacinha! Eita, Cacinha! Eita, Cacinha! Eita, Cacinha! Eita, Cacinha! Branca! Eita, Cacinha! Eita, Cacinha! Eita, Cacinha! Eita, Cacinha! Olha, gente, como eles preparam a coisa mais linda! Eita! Vai comer tudo! Olha ela ali! Eita! Eita! Olha uma plaquinha de comida com você! Que plaquinha! Só as lindas! Eita! Só as lindas! Olha, gente! Que maravilhoso, viu? Boca de confusão! Tem que botar você de filhos, amigo! Olha aí! Agora sim! Tá linda, Cacinha! Olha ali! Boca de confusão! Boca de confusão! E aí? Já pode comer, minha irmã? Já pode! Já pode! É que eu vou não parar não! Olha! Olha praquilo! Olha! Eita! Olha lá! Eita! 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 Só babadeira aqui! Babadeira, viu? Olha! E aí, minha irmã? E aí? Vai conseguir comer tudo isso agora? Vou comer tudo com os pus! Branca! Branca, minha irmã! Branca! E aí? E aí? E agora? Vai! Vai! É uma delícia! Tá mesmo? Tá! Eita, Júnior! Será que eu vou guardar mais uns brancas? Será? Eita! Tá todo gostoso! Gente, tá! Tá! Olha! Olha! Menina do céu! Boca de confusão! Já pode mesmo sentar pra gente comer, porque a mesa tá farta, viu? É branca! A mesa farta, minha irmã! Olha! Tô acabando com o de queijo aqui, faz tempo que eu não como! Olha! Nem queria, né? Olha! Obrigada aí pela recepção, o pessoal aqui! Vem! 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 Bebeto Ceres! Fugir do cavaco! Suamusica.com! Vem! Foco dólar cd, desfoco meu filho! Vem! Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar! Vambora se entregar! Que fogo eu não nego! Tá bem, não arreto! Vem! 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 Agora, agora, se a...